Bem-vindos ao canal, eu sou o Tata Rodrigues e este é o canal Phonosfera, voltando aqui com mais um vídeo. Vou falar dessa matéria aqui que saiu na Discogs, na discogs.com, que fala que três tendências que provam que os CDs estão voltando. Aqui eles vão falar que uma tendência que eles observaram na plataforma aqui do Discogs, que é essa plataforma, uma plataforma colaborativa de colecionadores e vendedores de mídia física, principalmente discos de vinil. Então aqui na matéria tem três tendências que provam que os CDs estão voltando. Existem muitas razões pelas quais o CD continua a ser uma opção obrigatória para os fãs de música. É, para quem quer ter alguma coisa física da música, ou para ter a música, para ter alguma coisa do artista, acaba indo pelo CD mesmo, pela qualidade e tudo, pela qualidade de som que tem, que é melhor que o streaming, se for comparação. Aqui na matéria eles falam, embora o vinil tenha feito muitas manchetes nos últimos anos, o CD continua sendo uma escolha popular para colecionadores. De acordo com a Recording Industry Association of America, 111 milhões de CDs foram comprados nos últimos três anos. Em 2021, viu o primeiro aumento nas vendas de novos CDs em 17 anos. Como segundo formato mais vendido no Discogs, os CDs continuam chegando às mãos dos fãs de música, respondendo por 23,1% do total de vendas do Marketplace em 2022. Mas como os CDs resistiram e por que estão crescendo em popularidade novamente? A melhor maneira de responder a essa pergunta é detalhar os dados mais recentes do Discogs e ver como artistas, fãs e gravadores ajudaram a alimentar o retorno do CD. Lançamentos de CDs são adicionados regularmente ao banco de dados do Discogs. Centenas de milhares de lançamentos de CDs são enviados ao banco de dados todos os anos e representam 25% de todos os envios. Os colaboradores adicionaram quase 295 mil lançamentos de CDs em 2022 e enviaram 113 mil lançamentos de CDs em 2023 até agora. Aqui está uma informação interessante sobre os artistas. À medida que a demanda por música física aumenta, artistas como Taylor Swift, Beyoncé e BTS contribuíram para a popularidade do CD, lançando seus óbvios recentes no formato. Essa tendência, junto com lançamentos de edição limitada disponíveis apenas em CD, abriu o formato para uma nova geração de colecionadores mais jovens. Além disso, os colaboradores adicionaram lançamentos mais antigos ao banco de dados dos últimos anos, permitindo que novos fãs e colecionadores revigorados revisassem títulos clássicos e os adicionassem às suas coleções. É porque se for falar de Taylor Swift, Beyoncé e BTS, eles estão entre os maiores artistas atuais de público e venda em geral, que gera muitos milhões de dólares na indústria musical. O número de CDs listados para venda aumentou, que aqui mostra um gráfico, de 2017 até 2023, e aqui em 2023 já está batendo em 20 milhões. E fala aqui, desde 2018, o número de CDs listados para vendas no Discogs Marketplace aumentou exponencialmente. Hoje, existem mais de 20 milhões de CDs disponíveis para compra no Discogs, que é um número gigante mesmo, né? Mas também tem vendedor no mundo inteiro, né? A plataforma tem esse marketplace que tem vendedor do mundo todo, né? Os últimos três anos viram um aumento nas listas devido a alguns fatores, incluindo novos lançamentos em CD, atraso na produção de vinil e interesse renovado em música física de colecionadores da geração Y e Z. Aqui, atraso na produção de vinil, é que teve vários problemas, né? Falta a fábrica de produção desse polivinil, né? De PVC para fazer o disco, né? E teve uma fábrica gigante aí que pegou fogo, acho que nos Estados Unidos, uns um ano, dois anos atrás, né? Então atrapalhou bastante a produção do vinil, né? Um em cada cinco itens comprados no Discogs é um CD. Os CDs representam um quinto dos itens adquiridos no Marketplace. Desde 2018, os colecionadores compraram uma média de 3 milhões de CDs no Discogs a cada ano. As principais razões para isso? Acessibilidade e portabilidade. À medida que os custos do vinil aumentam, os CDs usados se tornaram uma alternativa mais barata para os fãs de música, que procuram cópias econômicas de seus alvos favoritos. É isso que é essa observação importante, porque vários colecionadores, eles optaram por, meio que deixam um pouco de lado a compra do vinil por causa do preço, que só aumenta, né? Está muito caro, já era caro, né? E os CDs, eles estavam com preço, até um tempo atrás, mais barato. Agora ele já está inflacionando também, né? Porque não se produzem mais CDs também, né? É que nem o disco de vinil, não faz mais, né? E os CDs, eles vão variando, né? Cada vez diminuindo. O tamanho conveniente e a facilidade do uso do CD o tornam um formato ideal para quem está em trânsito e para colecionadores que preferem ouvir sem virar um disco ou deixar cair uma agulha. Os audiófilos que procuram uma qualidade de som rica também continuam a construir suas coleções de CDs. Hoje em dia, muitas reedições de vinil foram extraídas de fontes digitais em vez dos masters analógicos originais. E como o último formato físico proeminente antes da chegada do streaming, muitos CDs oferecem uma experiência única de audição hi-fi. Atraso na fabricação do vinil, inspiraram artistas e fãs a adotar o formato do CD. Os CDs podem ser produzidos de forma rápida e barata. Portanto, não importa como você os gerencie, o discogs espera ver mais CDs fabricados e vendidos no marketplace. Se tiver um interesse do público, pode ser que volte até a produzir mais, né? Que até é mais fácil a produção, né? Que em vista do... Em comparação com o... Com o formato do vinil, né? Dos discos de vinil. Aqui na minha coleção, a última aquisição de CD, que foi esse box da Chacacan. Tem mais um do Louis Armstrong. Esse Love Metal, que já estava aqui. Só incluir ele aqui na plataforma. O outro Love Metal. Esse aqui, Santana, também é um CD. E eu estava vendo aqui... Que aqui não aparece no desktop aqui, né? Pelo desktop, mas no aplicativo do celular aparece. No formato CD, eu tenho 519 itens. Vinil, 598. O vinil ainda está ganhando. Mas é isso, pessoal. Se você gosta de CD, deixa um comentário aí falando sobre isso. E curta, comenta e compartilha esse vídeo, né? Se você não é inscrito, faça sua inscrição. E eu sou o Tata Rodrigues, aqui no canal Fonosfera. E logo mais a gente volta com mais um vídeo para o canal. Obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho